Fala galera ligado no canal parceiro MEC Engenharia e o vídeo de hoje é engenharia solar novamente aqui estamos com o software PVSYST essa versão aqui é uma versão português ela tem uma versão português né vem aqui só vem aqui em língua aí você escolhe a versão aqui conforme foi perguntado aí no vídeo anterior e hoje vamos falar um pouco mais no outro vídeo para quem não assistiu fizemos o pré-devencionamento mas não colocamos trabalhamos com a parte de inserção de dados tanto na parte de geográfico como com a parte de módulos inversores de frequência mas hoje vamos estar mostrando um pouco mais isso antes de mais nada vamos pedir para o pessoal se inscrever no canal compartilhar e deixar o seu joinha aí que ajuda muito a gente a estar divulgando nosso canal nosso trabalho então vamos lá pessoal aqui é a parte de banco então aqui a gente tem aqui o acoprado a rede então para quem vai fazer energia conectada à rede a gente tem aqui a parte de bateria que é off grid on grid off grid e bom bobeamento de água né e aqui são a parte de dados meteorológicos e base de dados vamos falar um pouco dessa base de dados aqui você consegue ver a localização geográfica aqui você insere por exemplo você tem quando você vai trabalhar por exemplo eu tenho uma cidade de dados aí que não tem já numa lista para definir daí você vai vir aqui criar essa localização aqui a partir de cinco módulos aqui você tem uma cama que genérico que você tem a marcas aqui eu vou escolher uma marca que é um pouco marcas trabalhos j 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 a cama de módulos, tá vendo, desde os superiores, por isso que eu falo pro pessoal, né, você até tá muito no projeto que tá comprando, porque hoje a gente já tem uma, ó, toma aqui, ó, já tem disponível aqui 610, então a gente tá com os painéis aqui, ó, bem produzindo bastante, já tem uma performance bem interessante, né, e tem muita gente também trabalhando com os painéis já desatualizados, até mesmo que não seja original, como que você vai saber, é culpando de empresas que tem garantia, que tem selo, que te dá essa segurança, então aqui você tem a parte de módulos, caso você não tenha o módulo aqui, você vai vir aqui criar um, você vai criar o seu módulo, o nosso fornecedor, ele já disponibiliza, então você tem a outra parte que você, nosso fornecedor já disponibiliza no próprio site dele, onde você vai lá, adquire essa, esse, é, arquivo já insere, você vem aqui, parte de ficheiro, aqui ó, você tem que importar componentes, importar projeto, então você já faz a inserção por aqui, é claro que você já faz a inserção e já aparece aqui no banco de dados, caso você não tenha, isso serve para o inversor de frequência, do mesmo jeito, você vem aqui, escolhe a marca que você quer, vai aparecer a gama aqui de inversores potentes, caso você não tenha, você chama no novo aqui, aí você, caso, você, o seu, o seu inversor onde você, a parte que ele não tem essa informação editada, aí você vai ter que pegar o data, os dados de informações dele, que é disponibilizado, e colocar manualmente aqui, ok? Então vamos lá para a parte de localização geográfica, então aqui, clicando aqui, vai abrir a parte da localização onde você vai trabalhar, então, como dito, eu sempre friso, que para você fazer um projeto, você tem que saber a localização, conhecer todo o local, e esse aqui é o software que vai te dar essas informações, então vamos aqui, a gente tem Osasco, vamos colocar aqui uma cidade do lado, vamos criar um novo, vamos vir aqui, localização, ele vai abrir os parâmetros de localização, ele vai buscar nos bancos meteorológicos, meteorológicos, não tanto tempo, pode vir da NASA, mas a gente não trabalha, tem vários outros aqui que já vou mostrar, então aqui pessoal, você vai escolher, pode ver que a gente não tem nada, aqui, como software, apesar de ele estar em um período de avaliação, ele já está desatualizado, então, o domínio do mapa lá, acho que deve ter perdido, quando você abaixa uma versão atual, você consegue ver o mapa, mas isso aqui não vai impactar no nosso trabalho, vou colocar aqui, Bá, cidade vizinha aqui, bem vizinha, Bá, Bá, Lui, E, L, SP, aperta para buscar, vai estar aqui em Gêneve, localidade, já buscou a Paris, República do Brasil, Bá, Liri, então aqui ele já localizou, então aqui você tem um fuso horário, menos 3, altitude de 725 metros, Então você tem uma longitude de menos 46 Uma latitude de menos 23 Então ele já Na hora que eu colocar aqui ele já valida Validou aqui Escreveu para o ERI Vamos importar Lembra que eu te falei que ele tem vários Onde buscar os seus dados meteorológicos NASA PVG Solarcast Solar N-ray O inglês aqui não ajuda muito Mas a gente se vira O nosso inglês é um pouco técnico Só para a gente aproveitar a parte de software E não ficar na mão Então aqui Vamos importar Aí agora o processo demora um pouco Ele vai estar extraído Buscando todos os dados meteorológicos Da região de Baviria Então aqui você não precisa Você precisa Se você, por exemplo, está aqui na cidade de Baviria Você não precisa colocar exatamente O local Você colocou o Baviria É o mesmo dado meteorológico Não vai mudar muito De um ponto da cidade Se você localizou a cidade Já está tranquilo Como eu falei Demora um pouco Vai rodar, rodar, rodar Mas vai vir Então com isso pessoal Você vai ter em poucas questões de minutos Todas as informações Que você teria que Olhar em ábatos Meteorológicos Extrair essas informações Tudo manual Para você inserir O seu cálculo Caso você fosse fazer o cálculo na mão Então aqui Ele já buscou Eu vou querer aqui Nessa aba de mensal Eu vou colocar aqui Mês Que é o quilote Hora mês Que a gente vai trabalhar Aqui já tem aqui Umas informações E essas informações Aqui Ano, janeiro Então aqui Ele vai passar Toda a radiança Temperatura Velocidade do vento Tudo o que você precisa Para estar analisando Lembra que eu falei Que o nosso software Para quem assistiu Outro vídeo Vai lembrar muito bem Do que eu falei Para cada local Para cada necessidade Para cada cliente Tem uma diversidade Essas aqui São as diversidades Então não adianta Você fazer um projeto Que nem o pessoal faz Um copia e cola Vai para todo mundo Que não dá certo Na energia solar Então o que eu vou salvar Ok Barueri Tá Então aqui Foi salvo Então na hora que eu começar Assim Assim Aí eu vou lá Fecho Vou fechar aqui Vamos fechar aqui Então eu vou fechar Na hora que eu vim aqui Começar o meu projeto Automaticamente Ele já vai Buscar A cidade Que eu fiz No caso Seria Nova localização Na verdade não Na hora que eu abri O pré-dimensionamento Que a gente fez A inserção A gente já vai estar Com a cidade De Barueri Pode ver Já ficou verde Essa questão Que eu não falei A questão verde Tá tudo ok Aí você Faz uma verificação Aperta aqui Aí conforme você vai Olhando aqui Você vai Comluindo Colocando aqui Ele vai ficando Ele vai dando O sinal de verde Ele deixa tudo verde Tá ok pessoal Então isso aqui é um pouco Do software Pbsist Onde que a gente Fizemos a inserção De localidade Para você ter Para você começar O seu projeto No outro vídeo A gente falou Um pouco Do pré-dimensionamento Agora a gente fez A inserção de dados No próximo vídeo A gente vai Estar fazendo A parte de projeto Então a gente já Agora vamos Estar fazendo Com a inserção De módulos Inversores E fazendo Todo o projeto Ok pessoal Então antes de mais nada Você que gostou De esse vídeo Dá um joinha Manda para um colega Se inscreva No nosso canal Para a gente Ajudando a gente Para estar conduzindo Novos conteúdos E o MEC Engenharia O seu canal Do dia a dia Um abraço Até o próximo vídeo